Música Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas Como sempre, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Já quero começar aqui desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua vida Que esse programa faça bem a você Deixo para você aqui também já o versículo do dia, Salmos 4, verso 8 Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro O Senhor, nosso Deus, é o Deus da paz, Ele te dá a paz Então não troque a tua paz, não venda a tua paz, porque paz é a riqueza de Deus para a nossa vida A paz não vem por meio de benefícios materiais, a paz é um estado de espírito Então receba essa paz de Deus no dia bonito que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram na semana E para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, no comentário, na contribuição Convido ele, que é pastor e teólogo Max Cassim, bem-vindo Antenados na Geral Pablo, obrigado, obrigado a produção, sempre é um prazer estar aqui junto com vocês Um beijo para todos aqueles que, às vezes me encontram, param na rua, falam com a gente E vir na TV, abraço para todo mundo, beijo para a Carla, te amo e vamos para o debate Muito bem, para participar comigo aqui também hoje, convido ela, que é pastora da Igreja Metodista Bacharel em Teologia e licenciada em Artes Visual pelo Centro Universitário Metodista Bennett E mestrado em Teologia na PUC-Rio e professora de Arte, Glaucia Mendes, bem-vindo Antenados na Geral E aí Pablo, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, junto com os nossos colegas aqui E você que está nos assistindo, não desligue sua TV, fique ligadinho, porque tem muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui hoje Maravilha, para participar comigo também convido ele, que é pastor, bacharel em Teologia e missiólogo, Márcio Silas Bem-vindo Antenados na Geral Bom dia, bem-vindo Pablo, é muito bom estar mais uma vez aqui nesse programa E espero que Deus seja glorificado, que os telespectadores sejam edificados Para participar também convido ele, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito É escritor e fundador do projeto Soma, ou Somi, Michael Balbino, bem-vindo Antenados Bom estar aqui por mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade E pedir que você que está nos assistindo, ligue para alguém, mande o link pelo WhatsApp Vamos e vamos Vamos lá então para a primeira notícia da semana, você que está ligadinho aí, querendo aprender no Antenados na Geral Vamos lá, um grupo de evangélicos oriundos de várias denominações Entre elas, a Igreja Encontro de Fé, a Igreja Batista Monte Sarrat e a Igreja Assembleia de Deus Promovem a distribuição de comidas para moradores de rua em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul O grupo que se chama Fé e Ação promove o projeto Pão para quem tem fome e água para quem tem sede A cada 15 dias, na intenção de gerar inclusão de pessoas socialmente excluídas por meio da fé cristã Bacana que nessa notícia a gente destacou dois pontos Um, o fato mesmo de a gente ser uma igreja para fora, uma igreja que se relaciona com o próximo Porque Deus quer ser amado no próximo, a gente sempre diz isso no programa Mas um outro ponto foi a união das denominações De se unir e juntar para um único projeto, uma única visão Que o Reino de Deus é um só, nós somos uma só família Acho que esse tipo de desenvolvimento de projeto tem que ser mais realizado Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tem muitas denominações Não sei quantas, mas tem muitas denominações A união das igrejas é o crescimento do Reino de Deus É verdade, Pablo A gente via um tempo atrás as igrejas muito fechadas dentro de si E às vezes até quando faziam projetos sociais Era só aquela denominação ou aquela igreja local Então quando a gente tem essa notícia, essa boa notícia de um projeto Que venceu o rótulo denominacional E onde o propósito de estar manifestando o amor de Deus As boas obras de Deus na vida de quem carece É rompido, é maior do que o rótulo denominacional Caramba, a gente tem que se alegrar muito E estimular que a minha igreja, a sua igreja Que a gente possa se unir no bairro Igrejas próximas, igrejas distantes Porque tem muita demanda, tem muita necessidade Não só da palavra viva para a salvação eterna Mas também para o pão de cada dia Que as pessoas às vezes não têm na sua mesa Então parabéns por esse projeto, muito bacana Michael É um projeto extremamente interessante e bom A gente só tem que ter cuidado É com o pós Quando deixa de fazer o projeto, acaba o projeto Conclui-se E aí a questão da exposição dele Como eu acho muito correto fazer Eu também acho muito errado Botar isso na internet Fazer uma... Tocar uma trombeta do que se faz A Bíblia fala muito sobre isso em Mateus capítulo 6 E é legal Eu faço esse projeto já tem muitos anos Em todas as igrejas que eu vim pastoreando Mas agora em especial De um ano para cá Deus me atentou muito para isso E ele falou Cara, você está recebendo aí os elogios É legal Mas você não pode Você tem que estar fazendo para mim ou para o mundo Você está fazendo com o propósito de quê? E aí eu comecei também A questão de pedir ajuda Porque antes eu fazia um vídeo para pedir ajuda E aquilo ali Às vezes Eu reparei que as pessoas pararam de me ajudar Ou não ajudavam Mas ficavam assim Pô, que legal Muito bonito E aquilo ali enchendo o meu ego E aí o senhor foi trabalhando no meu coração Eu acho completamente certo Vamos fazer Vamos unir as igrejas É um ótimo projeto Mas que possamos fazer isso Secretamente Só para que as pessoas lá saibam Acho que a congregação tem que saber Mas nada de foto Márcio Bom, eu vejo com bons olhos A ideia do projeto Espero que o projeto Possa ser imitado Por outras igrejas Porque, aliás Eu sou da década de 70, né, Pablo? Então, era raro você ver isso na igreja Não parece não Não parece não, né? Só a carinha de moleque É, sou descendente de africano, né? Então, está conservado Mas até década de 80, 90 no nosso país No Brasil Falando a nível de Brasil Você não tinha essa aliança Porque a gente tem esse projeto de ação social E existem outros projetos Você tem, por exemplo Um projeto de ensino para pastores Que é uma conferência Que a gente já conhece Que reúne pastores de diversas denominações Entre outros Que poderia citar Esse Em voga Que foi falado aqui É um projeto de assistência social O que a gente espera Que outros pastores se inspirem Outras igrejas se inspirem Que, na verdade Todo o avivamento Que você for olhar Na história da igreja Eu tenho que ressaltar isso aqui rapidinho Pablo, eu gosto de falar sobre isso Todo o avivamento Resultou e desembolcou Também Nessa missão social da igreja Basta olhar para o século XVII John West, a gente tem uma metodista aqui Ele apoiando projetos Contra a escravatura Projetos sociais São os primeiros projetos sociais Para a reabilitação das pessoas Lá na Inglaterra Então, que Deus abençoe Para nós é uma alegria Saber dessa notícia E você, pastorzão Colega que está escutando isso aí Some Some com a sua igreja Porque a gente tem Diferenças secundárias As nossas diferenças são secundárias Em questão não de doutrinas básicas E vitais São coisas como Eu falo língua, você não fala? Essas coisas são bobas, né? Então, são coisas secundárias E isso não pode nos afastar Daquilo que é essencial Que é o amor de Deus E na vida do cristão autêntico É inevitável, né? Ele passar um caído Ele não estender as mãos O evangelho não se resume A uma espécie de transcendência Um culto ao nada O culto ao sublime Mas a gente tem que Deus quer ser revelado Sempre a gente diz isso No próximo Agora, você falou um negócio Essa é a interpretação verdadeira Da parábola do bom samaritano, né? No seminário eu ensino Que é a parábola mais mal interpretada Da história da igreja O pessoal segue a escola Alexandrina de interpretação Aquela alegórica E põe o bom samaritano Como se fosse Jesus Na verdade, não é Jesus Porque Jesus termina O texto dizendo Produtor da lei Você viu o que o samaritano fez? Ele ajudou o próximo Que está caído Vai tu e faz também E aí, Marcos? É, eu acho assim Bem interessante De grande valia Até mesmo porque Conforme já foi dito aqui já Há um tempo atrás Eu já participei De muitas cruzadas evangelísticas E já participei Participo ainda De algumas ações sociais Também por fazer parte Da missão integral É E o que a gente tinha De grande dificuldade Há um tempo atrás Por exemplo Nos anos 80 Teve algumas cruzadas De Jimmy Swaggart Billy Graham As igrejas se reuniam Eram cruzadas evangelísticas Mas se reuniam Para trazer o pregador Preparar toda aquela estrutura Toda aquela Logística Vamos dizer assim Quando chega nos anos 90 E nos anos 2000 Eu já comecei A perceber que havia Mais dificuldade Porque a briga era Para onde Que as ovelhas vão Para qual igreja que vão Então se juntava Para fazer o trabalho Mas havia briga depois Porque para onde É que os membros iam Quando se trata De morador de rua Eu acho algo Muito mais relevante Porque é uma questão Tipo assim Talvez ele nunca Vai sair dali A intenção é que ele saia Mas talvez ele nunca Vai sair dali E você está indo ali Para levar Pão Pão mesmo E levar o amor De Deus Para ele E se vai sair dali Para qualquer outra igreja É isso que importa Não é importante A minha igreja A sua igreja O importante É que seja feito Aquilo que Cristo falou Tive fome Me deixe de comer Sede Me deixe de beber E leve a salvação Então Muito relevante isso Estão de parabéns Conforme já foi falado Aqui já Que outras igrejas Façam isso Sem aquela intenção De denominação O que mata É denominação Se não existisse instituição O evangelho Estava indo de vento e popo O que mata É instituição É aquele negócio A minha bandeira É a tua bandeira Conforme o Márcio falou aqui É o que eu falo em língua Tu não fala Eu falo muito em língua Tu não fala em língua nenhuma Mas o cara Tu continua com fome E com sede Eu falo em língua E você não falou nada Ninguém se entende Se tem que fazer Mesmo ninguém faz É a torre de Babel É Pablo, nessa experiência Só assim para somar Nós também já tivemos Já participei um tempo atrás Desse projeto Com moradores de rua E a gente teve Uma experiência muito interessante Porque nós começamos A procurar A família de origem Daqueles moradores E nós não conseguimos Resgatar todos os moradores Porque o trabalho tem que dar continuidade Não basta só dar uma sopinha A gente foi na casa Então tinha mãe Que já não sabia O paradeiro do filho Ou do marido Ou da filha Enfim E em alguns casos A gente conseguiu até Reintegrar Aquela pessoa Na sua família de origem E quando a gente Levou para a igreja E trouxe a família Foi aquele encontro Parece até coisa De programa de televisão Mas é uma coisa Muito impactante Aquela mãe Poder ver um filho Que estava totalmente Desfigurado Aí você tem que levar Cortar o cabelo Da pessoa A pessoa tem que tomar Um banho Então assim É um trabalho Que não Começa Com esse primeiro Prato de comida Mas Deus Depois vai dando graça Para a gente desenrolar Esse trabalho É uma manutenção Vamos dizer assim Porque Se você chegar para alguém E falar assim Jesus te ama Ele vai olhar Está com fome É Tá, Jesus me ama E você me ama Ah, eu também te amo Tá, eu estou com fome O que você faz Por mim pelo menos Quer dizer É a manutenção A partir do momento Que eu faço É isso que o povo Não consegue entender A missão integral A missão integral é isso Você faz Sem querer Que aquela pessoa Sem a intenção De falar assim Olha, eu sou igreja Não, você faz Vai chegar o momento Que aquela pessoa Vai querer saber Por que você está fazendo Isso para mim Aí você vai falar Eu estou fazendo isso Porque eu sirvo a Deus Deus é amor E eu estou te alimentando Porque eu quero Que você viva Isso vai me dar Autoridade sobre aquela pessoa De eu falar para ela Do amor do Senhor Como é que eu demonstro O amor? Ficar falando O amor é paciente É benigno Não, é eu Demonstrando em atitudes A união dessas denominações É uma espécie É uma maturidade cristã Agora, por que que rola A divisão Por que que existem Alguns lugares Igrejas que se dividem Igrejas que Pastores que não querem Que membro Visite outras igrejas Por que que não há Essa unidade De onde que partiu isso Qual é o pressuposto De um pastor Não se unir Com outra denominação Já que o reino é um só O povo é o mesmo O Salvador é o mesmo Isso partiu do Satanás É, divisão É do Satanás Porque isso é vaidade É, não é Fazendo filosofia É do Satanás É onde há A divisão Onde há união Amor Paz Alegria É o Espírito Santo Onde não há nada disso Pode sair fora Que é o Satanás Eu posso um pouquinho mais além Pabllo Eu acho que o nosso maior problema Hoje dessas divisões De nome nacionais São os pressupostos filosóficos Que foram adicionados ao púlpito Exemplo A pregação hoje Nossa pregação hoje Ela é completamente hedonista E narcisista Tá Isso é A maioria das pregações Hoje do púlpito São Satisfaça o seu prazer E quando eu procuro Satisfazer o meu E o outro Porque eu me Eu me locupleto Falei até difícil Eu me locupleto Eu me satisfaço A partir do outro É isso que é entender o evangelho O evangelho não Sou eu Deus E depois o próximo Evangelho é Deus O próximo E por último eu Então esse narcisismo Esse egoísmo Reflete no governo da igreja No governo da igreja Nas suas relações Porque aí O que você tem Nesse narcisismo Nas relações Fora da igreja Tá Fora da igreja Então Dentro do teto De nome nacional Vamos botar assim Fora do teto De nome nacional Como eu me relaciono com o outro Ele não pensa igual a mim Ele não tem a mesma Filosofia ministerial Igual a minha Em outras palavras Pô Eu acho até legal Que ele seja ministro Mas Não dá pra gente Estar junto Por quê? Porque nós temos divergências E como eu disse aqui As divergências São sempre superficiais São ranhaduras Ranhaduras apenas Secundárias Secundárias Eu sempre digo O essencial Unidade Secundária Liberdade Em tudo amor Correto Assuntos secundários Não pode jamais Dividir E ele tocou aqui Num ponto Que é o da missão integral Missão integral Antes de mais nada É bíblico Porque Olha a reivindicação Posso Que teologizar A sua fala Tiago Tiago diz Você diz que tem fé Tá Mas cadê tuas obras Me mostra tuas obras Tiago tá reivindicando Isso de quem? De Jesus Jesus disse Olha Quando vocês viram Desses pequeninos Com fome Com sede Nu E vestirem Estão fazendo pra mim A fé autêntica É uma fé prática Você entendeu? A fé tem que desembocar Nessa ortopraxia Sem isso Não é uma fé genuína A questão Nessa divisão Das igrejas O pastor falou De uma forma muito correta É De um início Do inimigo mesmo Porque Eu lembrei Quando o senhor falou Quando Jesus disse Que reino dividido Não subsiste E esse diabo Não é só uma entidade É o diabo Do homem É o diabo Do revo Do revo Do revo que nasce Com a pessoa Porque A gente coloca Tantas barreiras Entre uma igreja Que é de Deus E de repente Com o pensamento Do seguinte Eu falo sempre isso Lá no altar Ser pastor É você Pastorear Um reino Que não é seu É você tomar conta De um lugar Que não é seu Então quando a gente Quando o líder Tem esse pensamento A minha igreja O meu povo Os meus membros Já começam a colocar Divisões e barreiras É o reino de Deus Estamos juntos Claro Eu falei isso lá Domingo Ontem As nossas indiferenças Não pode nos afastar Não pode Independente Das preferências Que vocês tenham Nós temos que Respeitar todos E juntos Caminharmos em direção Ao evangelho da cruz É genuíno E a gente vê Essa divisão Eu estou lembrando Aqui a gente está fazendo Esse ano 500 anos de reforma Protestante A igreja Há 500 anos Era de uma maneira E a partir dali Tentando se corrigir Alguns erros Gritantes Da época Fez Martim Lutero Fez a reforma Protestante E a gente viu depois Assim ao longo De toda a história Quantos desdobramentos E quanta fragmentação Que a gente viu Na igreja E a gente vive Até um tempo De banalização Dessa questão Da igreja Onde a pessoa É contrariada Não gostei Do que a liderança Falou na minha igreja Vou sair Vou abrir a minha igreja Então se banalizou Essa unidade Do corpo de Cristo Então eu não concordo Com a minha liderança E também o evangelho Do eu concordo Eu não concordo Então se eu concordo Eu fico aqui Se eu não concordo Se está na Bíblia ou não Não importa Importa se eu concordo Ou não Então infelizmente Fragmentou E a gente vê Às vezes Igrejas abertas Que com todo respeito Não tem Uma base sólida Para levar Aquele ministério Adiante Então há muita fragilidade Na interpretação bíblica Na doutrina No acompanhamento Daquelas pessoas E a gente fica assim Com tristeza No coração disso E o nosso desafio É superar Apesar de todas As diferenças A gente vê O que a gente tem De igual Que é Jesus Maravilha Vamos para um break Rápido intervalo Você que está aí gostando Tem três blocos Pela frente Não sai não Que antenados Vai e volta já Já Antenados na geral Está de volta Segundo bloco Aqui sempre incentivando Você a participar Conosco O telefone Vai passar aí De baixo Da sua telinha Manda para mim Perguntas Temas Grava vídeo No whatsapp Quero a sua participação Muito importante Você sempre será O patrimônio Da Boas Novas Participe conosco Visita nosso canal No youtube Temos ali temas Dos mais diversos Para você curtir Compartilhar Dá um joinha também Visita nossa página No facebook Seja um semeador Também conosco Vai passar aí Agência Para você depositar Uma oferta voluntária De amor Participando dessa obra Que Deus está realizando Você que é abençoado Que é edificado Você que recebe Bênçãos desse programa Seja grato Enviando uma oferta De carinho Para que esse programa Permaneça de pé Até a volta de Cristo É importante Muito importante A sua participação Já agradeço Um beijo grande Para você Que está sempre enviando Mensagem De gratidão Pelo programa Que é muito edificado E abençoado Então um beijo Para você Participe sempre conosco E divulgue esse programa Antenados na geral Muito bem pastores Vamos lá para mais uma notícia Os australianos Do grupo gospel Hillsong United Receberam uma carta De um preso Na prisão de Foulson Na Califórnia A carta do preso Detalhava como ele Havia vindo a Cristo Através das músicas Do ministério Hillsong Isso encorajou muito A banda Por isso Decidiram ir à prisão Para visitar Um novo amigo E louvar Com os prisioneiros Ele disse Eu nunca sonhei Que eu iria te ver Disse o preso Aos membros da banda Jonathan Douglas Taya Smith E Matt Crocker Dizendo É inacreditável O autor da carta Que se chama Lothar Preston Diz que a melhor coisa Que aconteceu na prisão Foi quando eles tiveram Acesso ao canal De TV da Hillsong Um dia Na minha cela Eu vi o concerto De Miami E a música Me tocou De uma forma Que eu nunca mais Fui o mesmo Interessante Você vê que Deus usa Os meios É maravilhoso O cara dentro da prisão Ligou a televisão Viu uma música Através de uma letra De música Acho que a gente pode Falar um pouquinho Sobre isso Além da atitude dele De ir à prisão Que é O papel De todo cristão Jesus Diz para a gente Visitar os presos Ofres necessitados Mas assim A letra da música Como é importante Um conteúdo bíblico Um conteúdo sadio A música Deve cantar As escrituras Porque as vezes A gente vê tantas músicas Que não cantam As escrituras Trás mais perturbação Egoísmo Narcisismo No coração do homem Mas uma boa letra É capaz de Atravessar corações Uma vez eu estava ouvindo Até mesmo foi o próprio Caio Fábio falando Quando ele fazia muito trabalho Lá no complexo de Bangu Penitenciário Ele tinha o cuidado De não levar o antigo testamento Ele só levava o novo testamento Aí alguém que estava junto com ele Foi e perguntou Mas por que? Ele falou assim Como é que eu vou dar Na mão de um cara Que é um assassino frio Um livro do antigo testamento E mostrar para ele O Davi que matava Como é que eu vou fazer Como é que eu vou Tentar explicar para ele Que eram Duas situações O homem segundo o coração de Deus O rei que matava Ele pode falar Que isso também Ele é também O homem segundo o coração de Deus Porque tudo é questão Da interpretação É verdade Aconteceu isso comigo Tudo é questão da interpretação Isso aconteceu comigo Quando eu entrei Em algumas comunidades Não posso falar o nome aqui Mas que eu fui entrar Em comunidade para evangelizar E as pessoas me conheciam E o Max está entrando Na hora que eles estavam saindo Para invadir a outra favela Sabe o que eles fizeram? Max, nós vamos dobrar aqui O joelho para você orar Eu falei, tá bom Vamos orar então Não, porque nós vamos invadir Agora a favela Para Deus dar vitória para a gente Para Deus abençoar Que estamos com armamento novo Eu estou falando sério Como eram pessoas que já tinham conhecimento Já o hábito de entrar e sair Aí deu aquela chamada de pastor Rapaz, tá maluco? Vai voltar para tua casa Dá aquela chamada de pastor E tocou a vida Mas assim, é o que acontece Agora, quando a gente pega hinos Onde tem o espírito de vingança O espírito de sabor de mel O espírito dessas coisas Aí o que vai acontecer? O cara está na cadeia O que o cara vai falar? Quando eu sair daqui O outro vai ver a minha vitória Porque eu vou arrancar a cabeça dele E vai ter sabor de mel Essa é a escolha Que o povo não tem cuidado, Pablo E principalmente No cárcere, na cadeia Tem todo um jeito Para você chegar e falar com aqueles homens Uma vez que eu entrei Que eu fui pregar lá Pô, lotada a cadeia Eu virei para ele e falei assim Olha, não me leve a mão Do que eu vou falar aqui Mas aqui eu estou sentindo Mais liberdade do que lá fora Então se tem coisa para você Vou chegar na cadeia Eu vou falar para o cara Não, Deus vai te tirar daqui Hoje, amanhã da tua vitória O cara está preso, gente Sabe lá por quê Está preso, está pagando Algum delito que cometeu, né? Está entendendo? Então te paga assim A mensagem tem que dizer o quê? Você está aí Irmão, meu filho Não sei por quê Agora Creia no Senhor Deus vai te dar graça Você vai passar por isso aí Sabe lá até quando É ressignificar a situação Do momento Levar o louvor Uma mensagem Dessa forma É uma mensagem de esperança Que a alma dele Há a salvação Que o que ele está ali De repente foi consequência De escolhas dele Pode ser injustiça Não sei Mas grande parte Consequência de escolhas erradas E é aquilo Jesus perdoa pecado Não te livra de consequência É interessante O Max está falando Da interpretação Como é que é importante Um conteúdo saudável Na praia Eu estava pegando onda E o cara rabeirou Rabeirar e entrar na onda Do outro Aí entrou Aí o cara ficou chateado No dia seguinte O cara que rabeirou Que entrou na onda Foi para a praia Aí esse meu amigo Tem uma tatuagem de Jesus aqui Ele até Ele é até baterista Do Cidade Negra O Lazão O nome dele Um beijo grande para o Lazão Que é meu amigo Aí ele falou Pô, pastor Deus proporcionou uma benção aqui Um juízo de Deus Sobre a vida do cara O cara que me rabeirou Veio no dia seguinte Para a praia Deus me usou Dei um sacode nele Para botar ele na linha Eu fui um juízo de Deus Deus é fiel Eu falei Pô, é isso A interpretação Então, o que ele não deve estar ouvindo Então, o que ele não deve estar ouvindo aí Por aí Que tipo de pregação ele está ouvindo Que tipo de busca ele está botando para dentro Porque a interpretação faz toda a diferença Então, uma música Um conteúdo sadio É verdade Bíblico Bíblico Ela se abre Ninguém saiu Eles estavam impactados Pela mensagem da redenção de Jesus Eles estavam impactados com a presença de Deus Isso sim é uma loucura A presença de Deus que é santa, poderosa Se manifestar num lugar asqueroso Num lugar improvável, trevoso De pecadores Mas a presença de Deus A graça de Deus Ela invade qualquer lugar E aí, assim Nós temos alguns trabalhos em presídios E esse trabalho Presídio feminino Presídio masculino Tem que ser um trabalho Muito bem pensado Nessa questão da mensagem Daquilo que se fala E quando eu fico Ouvindo esse testemunho aí Daquele preso Que teve o privilégio De ouvir uma música de Deus Naquele lugar Onde só tem trevas E tristeza E remorsos E lamúrias Toda sorte de pecado Eu fico pensando No nosso sistema prisional também O nosso sistema prisional Hoje não promove Nenhuma luz de esperança Se não for a igreja ali presente Porque é um caos Mas aí sabe por quê? O que é que a sociedade fala Hoje em dia? Bandido bom, bandido morto E o que é que a igreja Não em geral Grande parte reproduz Bandido bom, bandido morto Eu amo a Jesus Mas bandido bom, bandido morto Então querem mais o quê? Que a cadeia se exploda Eles querem o quê? Que haja pena de morte Eles querem que haja Construção de cadeia Ninguém está mais preocupado Em ir na cadeia De fazer um trabalho Quer dizer, eu sei que tem Mas pequenas porções Em comparações A essas grandes massas Que há Por marcha pra Jesus Três milhões Dois milhões Por que ninguém faz Uma marcha pra Jesus De dois milhões Dentro da cadeia? E bandido bom Bandido arrependido Bandido salvo Na verdade não existe bandido bom O bom bandido É aquele que rouba bem Na verdade Mas bandido é tudo Bandido é tudo bandido Esse bloco atrela um pouco Com o bloco passado Porque O que acontece Chegou uma época no Brasil Que televisão era do diabo Que era a caixa do diabo E não poderia ver E a gente está ouvindo Um testemunho De uma vida Salva Pela televisão A época que Crente não podia ter Cristão não podia ter Programa de televisão Eu sou oriundo da Assembleia Que guitarra era do demônio Porque era do rock Bateria E eu tocava tumbadora Eu estudei até com quesada E quando eu coloquei Uma tumbadora dentro da igreja Aí dizia Mas agora vai virar uma cumba Isso daqui Então assim Só que nós estamos vendo Que Deus Ele usa Todos os meios Pra poder Atingir vidas Eu fico pensando Se Jesus viesse No tempo de hoje Aí as pessoas falam Que internet é do diabo Eu já ouvi isso Facebook é do diabo Eu acho que Jesus Teria uma página No Facebook Pra pregar Eu acho que ele teria As lives dele Doida Tipo Cinco começaram a andar aqui Eu viajo muito Nessas coisas Por quê? Porque eu entendo Que Jesus Ele utilizaria Dos meios Do tempo Para atingir as pessoas Fazer tudo o que puder Com todas as forças Quem falou isso Foi John Wesley Também não foi? Faça tudo o que puder Com todas as forças Então a verdade é essa Nós temos que aproveitar Da melhor forma Os meios que existem Pra poder falar Do Senhor Jesus Que seja na praia Na televisão Na cadeia Qualquer local O Pablo Eu quero que Comenta duas coisas Muito rápida Primeira Voltando aqui O foco É da música A nossa querida Irmã A Glaucia Ela tocou Sobre a reforma Protestante Um dos cernes Da reforma É justamente esse Martinho Lutero Entendia que Depois da teologia A música É um grande instrumento Para fazer Deus Ser glorificado Isso dá pena Dos próprios luteranos Então a música Ela exerce Atrativo E encanta A gente está vendo Aí o Rock in Rio Milhares de pessoas Porque a música Ela exerce O seu encanto O seu atrativo Sobre a alma humana Sobre ela cantar Os poetas Shakespeare que diga Ele dizia Deixe tocar a música Porque se há amor no mundo A música é sua condutora Então Shakespeare Já dizia isso A música tem os seus encantos E aqui Essa reflexão Para nós É convidativa Porque a Bíblia Sagrada Ela está cheia de cânticos Se você for Para o Novo Testamento Paulo é o que mais cantava O que mais fez teologia É o que mais cantava Você encontra cânticos dele Você tem o hino Kenótico Filipense Que geralmente Os eruditos Chamam aquilo ali De um hino Você tem o hino A Trindade Efésios 1 3 a 15 Você tem o cântico De Vitória Romanos 8 31 a 39 Entre outros cânticos Que a gente tem Dentro da escritura O problema maior hoje É que acredito que Nesse afã De se tornar Conhecida A música evangélica A gente perdeu Literalmente O foco Porque aí O que a gente está reciclando Aquela coisa da filosofia Entrando É o humanismo puro Aquela ideia Você tem Você pode Você é E coitado De quem não te ajudar Meu amigo Está lascado Entendeu Então esse é o maior problema Só um adendo aqui Uma batida de leve Aqui no nosso posto É que eu sou assembleano Não posso deixar passar Batido Eu sou assembleano Não sou assembleia No Brasil Eu sou teólogo Então no Brasil A gente teve um problema Por exemplo Nós fomos evangelizados Por reformados A gente tem a invasão Dos holandeses Franceses Enfim chegando no país Que eu não vou contar A história do país Quando eles chegaram Eles trouxeram O que? O costume europeu O costume europeu É cantar a capela Ainda hoje existem igrejas Um beijo de coração Meus amigos reformados Que assistem o programa Pastores presbiterianos Anglicanos e luteranos Deus abençoe Os meus amigos Mas a gente sabe Existem igrejas hoje Que você não pode ter Instrumentação Isso fora Do nível assembleano Você tem que Ou no órgão Ou a capela Na realidade O que a gente tem hoje É um avanço Em todos os segmentos Que geralmente Eu não posso deixar A culpa só cair Na denominação Faço parte né Eu não posso deixar A culpa só cair nela Que geralmente A gente atribui só a ela E não Nós tivemos aqui no Brasil No meio dos reformados Ainda hoje Essa proibição O princípio é o regulador Do culto Não A gente canta a capela É legal Cante a escritura Mas nós somos brasileiros O estilo europeu Não cabe pra gente Muito bem Vamos pra mais um break Esse bloco Foi pra conta Você que tá aí Aprendendo Gostando Recebendo Comentário Dos pastores Não sai não Não sai não Antenados Vai e volta Já Já Muito bem Antenados Grato 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 não Pela posse Que você possui Pela conta bancária Que você tem Mas grato Porque o Deus De toda graça Tem te sustentado Sempre digo aqui Que existe Uma mão invisível No lembre do teu barco Que te sustenta aí Nessas tempestades da vida Deus abençoe Muito a sua vida Nesse dia Vamos lá Pastores Mais uma notícia Valendo-se Das polêmicas Em torno Da decisão Do juiz federal Valdemar Cláudio De Carvalho Em permitir terapias Em torno De orientações Sexuais Popularmente Conhecida como Cura gay Marcos Feliciano Fez críticas Em um discurso Na câmara Incrédulo Pela repercussão Negativa Do caso Feliciano Disparou Eu venho aqui Senhor presidente Registrar o meu repúdio A ação de censura Promovida pelo Partido Comunista Do Brasil Por membros Do PSOL E por ativistas LGBT Ao trabalho De um profissional Da justiça Criticou A principal crítica Feita pelo deputado Pastor É em torno Do espectro político De esquerda Comunista E psolista Que agem Com mau Caratismo Canalice Pura E desonestidade Intelectual Fizeram o mesmo Comigo em 2013 Mas eu sobrevivi Afirmou Marcos Feliciano E aí Pastor Começa aqui Marcos Você que está comentando Aqui No intervalo Você viu essa notícia? Vi Na verdade Minha crítica É negativa Até o deputado Por quê? Porque o nosso país Hoje Temos problemas Temos problemas Mais sérios A serem tratados E aqui eu levanto Uma crítica Bem contundente Até porque Espero Que seja uma crítica Relevante Que os nossos irmãos Despertem Porque no espectro político Por exemplo Qual o projeto Que Marco Feliciano Tem para nós? No Brasil hoje Eu estava conversando Com alguns amigos Uma espécie de mesa redonda De pastores O Clube Santo De John Wesley Isso O Clube Santo E nós estamos falando Do problema Do espectro político Hoje Nós estamos vivendo Uma época Que política No país Virou arena Ideológica Não se pensa No bem estar Do cidadão A minha crítica É bem negativa Ao deputado Marco Feliciano Primeiro porque Eu repudio A ideia De cura gay Porque A homossexualidade Nem a própria bíblia Trata como doença Ela trata Como costume Se você pegar Paulo falando em romanos O homem mudou O costume O hábito natural E isso tem a função Por que isso ocorre? Porque o homem Passa a amar mais A criatura Do que o criador Então Para preencher a lacuna Você pode preencher A lacuna do coração Com várias outras coisas O sexo Sexo oposto Bebida Enfim Então A minha crítica É uma crítica negativa A frase De Marco Feliciano E de outros Da bancada evangélica Que estão tornando Isso aí Uma espécie De guerra particular Enquanto o nosso país Está sofrendo Então Eu não vou aproveitar Para falar da cura gay Só deixando aqui Que os dois lados Precisam parar E aí eu vou usar A palavra do Feliciano De canalice Tá O lado da homossexualidade Porque se alguém Deseja deixar de ser homossexual Que mal tem Quer dizer que agora Então a gente tem que vetar o outro Quer dizer que o direito do outro Não vale mais nada Se ele quer deixar de ser Beleza Como também Quem quer ser Fazer o que meu amigo? Vai fazer o que? É o homem é livre Ainda que Ainda que Nós não concordemos Com a prática O costume sexual Alheio Pô Quem faz é o cara Então é o meu ponto de vista Dentro disso E a minha crítica maior É justamente isso A canalice dos dois lados De um lado Alardeando Fazendo espectro político Também Tá Isso aí é coisa de Seu Jean Wyllys Fazendo espectro político Do outro lado Seu Marco Feliciano Então virou uma arena Ideológica E aqui a gente está vendo O nosso povo Sucumbindo E nessa arena Eu vejo assim Que nós como evangélicos Como é o pastor Feliciano que fala As pessoas que o ouvem Vêm nele Todos os evangélicos Né? Então Cria mesmo assim Como se nós fôssemos Preconceituosos Fizéssemos acepção De pessoas Tivéssemos assim Em guerra Contra os gays E lésbicas E apesar de não Concordarmos Com essa escolha Que as pessoas fazem A homossexualismo A luz da Bíblia Como o pastor falou Nós não podemos É Retirar o direito Da pessoa escolher Como ela quer viver Né? Então Eu lamento Porque No fundo Todos nós Somos envolvidos Quando os pastores Na bancada lá Evangélica Se levantam E às vezes Defendem coisas Que não nos representam Mas para a grande mídia O que é passado É que os evangélicos Todos são assim Lamentável A guerra não é da igreja De fato Né? Em si E a igreja que eu falo agora Também é a igreja do senhor Não com placas Não é A guerra É de um indivíduo Ele está interessado nisso Não quero Não sei o porquê Mas ele está interessado Não sei o que ele quer Tirar disso De repente Mídia Não sei Eu lembro de uma fala É De um tempo Antigo Que ele disse Que ele queria ser Tão conhecido Quanto o padre Marcelo Rossi Isso daí arrebentou Eu não sei se ele quer ser Conhecido dessa forma Eu não sei se ainda faz parte Desse projeto dele Só que Não representa a igreja Não representa a igreja isso Os pastores das igrejas Nós que Temos Falamos Ainda que seja Para poucas ou muitas pessoas A nossa preocupação É outra De ganhar vidas De repente Nós estamos mais preocupados Em assistir alguém Que está morando na rua Estamos mais preocupados Em alguém Visitar alguém Que está no hospital Do que a questão Da cura gay Até porque Não é doença É escolha O senhor falou isso Brilhantemente É uma escolha É opção E cada um escolhe o que quer Antes de qualquer coisa Cadê a câmera? Foca aqui em mim Corta para mim O Marco Feliciano Não me representa O Marco Feliciano Não me representa Deixando isso bem claro O Marco Feliciano Não me representa Segundo O senhor Marco Feliciano Não sabe nem de história Quanto mais Que ele dá palpite O que é que é esquerdo O que é que é comunismo O que é que não é Foi deputado Nas costas Do curral eleitoral Que existe Dentro das igrejas Tá bom? Início de conversa Segundo Outra coisa O Marco Feliciano Você deveria se preocupar Mais com outras coisas Você gosta muito De bater No homossexual Bate também No adultério Bate também No estelionatário Bate também Naqueles Que dão Oferta e diz Que vocês Como pastores Pregadores Itinerantes Canalhas Levam na cara Grande Usando a Bíblia Como uma palavra De mentira Que você não me representa Tá bom? Só isso que eu tenho Pra dizer pro Marco Feliciano E doença Tratar como doença Homossexualismo Porque daqui a pouco Vai ter um monte Pegando testado médio Pra não trabalhar Se for Pra pegar Eu posso falar Por isso que eu tô falando Não conhece nada de história Não conhece nada de história Na Suécia Início Início do século De 1900 Na Suécia Começaram a falar Que era doença Sabe o que que fizeram? Começaram a pedir Até a gente Pedir aposentadoria Rapidinho A Suécia Foi e elaborou Logo a lei E tirou isso Como doença Gente Olha só Roma Como é que era Roma? Como é que Da onde é que surgiu A questão do homossexualismo Todo Que fica Tanto todo mundo falando Questão de Roma Roma Quando queria Os romanos Quando queriam ter Relação sexual Conforme Márcio Silva Diz Questão do prazer De suprir a necessidade Quando a gente tem fome A gente só come Só arroz e feijão? Não Quando a gente tem fome A gente come arroz Feijão Macarrão O que tiver A gente vai lá e come Agora Algumas Eu quero ter A proteína C Eu só vou Naquilo que tem A proteína C Como é que os romanos Viam isso? A mulher é a sagrada Eu quero ter filhos Me deito com mulher Eu quero ter prazer Eu quero me saciar Se deita com homem Com criança Com todo mundo Isso Daí que começou A vir toda essa questão Toda do homossexualismo Conforme Márcio Silva É escolha Meu irmão Se o cara Quer fazer o que quiser Com o corpo dele O cara tem liberdade Para isso Marco Feliciano Você paga um imposto Maior do que os outros? Você paga um imposto Mais caro que os outros? Vamos Vamos querer ficar impondo Aí depois não quer Que os outros também Venham dar o contraponto Aí quando é com a gente Nós somos os perseguidos Mas quando a gente tem Que perseguir os outros Aí a gente está vindo Na mão de Deus É isso mesmo Inquisição E de onde que surgiu Essa opção Sei lá Esse diagnóstico Que o homossexualismo É uma doença Porque assim É uma opção Da pessoa É claro que tem Os exageros Por exemplo Estava esses dias Subi o elevador Eu moro num prédio Que é tipo um hotel Muitas pessoas Se hospedam ali E eu vi Que tinha gente Que não era morador Veio para o Rock in Rio E aí dois Dois homens Com opção homossexual Entram no elevador E eu sentia Eu fiquei incomodado Porque eles estavam Me olhando de uma forma Que eu estava assim Até me constrangendo Eles estavam assim Bem que Estava diferente Aqueles caras Delirando Delirando Aí eu falei Aquilo me constrangeu Aquela cena Mas eu sei que não é doença Eu pensei que o cara Ele estava exagerado Na opção dele Sei lá Estava desequilibrado E acho que as pessoas Sendo alvo disso Pô, esses caras Estão doentes Mas vamos lá Se você está nessa situação No elevador Com duas mulheres Ele te constrangeu Do mesmo jeito É Não é doença Tem mulher Que gosta da coisa E tem homem Que gosta da coisa Tem homem Que não pode ver Tem homem Que está dentro da igreja Está com compulsão sexual Tem mulher Que está dentro da igreja Está com compulsão sexual Aí sabe o que ele fala Pombagira Vamos orar Aí deveria ir para o psicólogo Aí deveria realmente É uma frase muito interessante Que O hormônio não é demônio Cara E tem muita gente Que acha que O hormônio é um demônio Não está com o satanás Não é o hormônio A pessoa é daquela forma Agora O problema na questão Do Pablo do elevador Independente se É um homem ou mulher É a questão do respeito Sim Tem que respeitar a pessoa Ainda que seja O sexo oposto ou não Está aqui Eu vou respeitar Eu não vou olhar Para ninguém Com um olhar diferente No meu caso Eu não vou olhar Para uma mulher Com um olhar diferente Até Mas eu tenho que manter A questão Ele jogou Qual andar Mas foi Qual andar Eu desce Eu não vou olhar Eu não vou olhar Você é bonitão Eu falei Tô ferrado Aqui dentro Do seu elevador Eu acho que tem duas coisas Importantes Primeiro que antigamente A psicologia realmente Tratava O homossexualismo Como algum tipo De distúrbio Que a pessoa estava Resultado de algum trauma De alguma experiência Na sua vida Depois com o passar Do tempo Isso foi proibido Os psicólogos Não podem mais Tratar desse jeito E uma outra vertente Que eu acho Importante A gente destacar Que o contraponto Disso também É a pressão Que hoje se dá Na ideologia de gênero Então se por um lado Alguém escolhe O que quer ser Como quer viver Por outro lado A gente vê também O movimento De ideologia de gêneros Pressionando Para que E incentivando As pessoas Ao homossexualismo Então se por um lado Cada um escolhe Como vai viver Por outro lado A gente também vê Essa tortura Que existe Nas escolas Com as crianças Com os adolescentes Agora se dizendo Até que a gente Nasce sem sexo Então você Depois é que vai escolher O que você vai ser Indo totalmente contrário A própria biologia A própria ciência Quando explica Como é que a gente Como é que a gente é Estou em dois minutinhos Vou prestar para um break Depois queria também Ouvir o Marcio Silas Vamos para um rápido intervalo Tem o quarto e último bloco Não sai daí Antenados Vai e volta Já já Antenados O Zazeral está de volta Quarto e último bloco Aqui falando sobre as notícias Que bombaram essa semana Esses três últimos blocos Espero que tenha abençoado Muitíssimo a sua vida Vamos lá então Para a quarta e última O proprietário do shopping Vila Buritz Tomaram a iniciativa De fundar Uma biblioteca pública De conteúdo cristão No local A ação foi promovida Na maior loja do espaço E conta com os livros E bíblias E materiais de estudo Doados por voluntários A biblioteca da fé O nome do estabelecimento É o primeiro espaço Do gênero Na capital mineira Com dois meses De inauguração A assessoria De comunicação Afirma que A demanda E o fluxo De pessoas Tem aumentado E esperam-se Que as doações Também aumentem Olha aí que bacana É uma evangelização Interessante Até porque O povo brasileiro Tem dificuldade de ler Eu acho que Incentivar o povo A leitura Vai elevar Até o nível Intelectual Científico Do nosso povo cristão Mas por que Por que Não há essa cultura aqui? O povo não pensar Não é Pablo? O povo continuar De baixo De ignorância De ignorância Da liderança Dos governos Corruptos De lideranças Eclesiásticas Corruptas Para não pensar Ninguém quer que o outro pense Tanto é que é um absurdo O livro aqui é caríssimo No Brasil Eu falo porque O máximo está aqui de prova A gente compra livro Igual água Igual água A gente compra livro Igual água E um livro Um livro Mais simples Que for bom Aí estamos falando Livro bom Estamos falando também De livrinho Livro bom No máximo No mínimo Que tu vai pagar 100 mil reais Quer dizer Alguém que ganha Um salário mínimo 900 e poucos reais O cara vai dar 100 reais Quer dizer 10% do salário dele Num livro Não tem como Impossível Aí Candidato Deputado Você está aí ouvindo a gente Ou está assistindo Vai assistir Faz o projeto Meu filho Bota aí Biblioteca Evangelica Espalhada Nos quatro cantos do mundo É isso que você precisa Meu filho É falta de projeto Liga pra mim Eu vou te passar Um monte de projeto Bom Bom Relevante Pra sociedade Pro povo de Deus Estamos aí Quero te ajudar Tá bom E a questão da leitura É uma questão de hábito Que a gente vai desenvolvendo Então Eu não conheço O conteúdo dessa biblioteca Que foi formada Mas isso é genial E nas nossas igrejas também A minha igreja tem uma biblioteca Então a gente tem Livros muito simples Livros um pouquinho mais extensos Um pouquinho mais complexos Temos livros didáticos Pra estudantes Que vão lá Na nossa biblioteca Então a leitura É um hábito Que a gente desenvolve Não adianta você também Se querer pegar um livro Muito denso Pra alguém que não tem o hábito Então Se a gente tiver um livretivo Um livrinho Pra quem não Senta lá naquela biblioteca De repente Um livrinho de um testemunho De um tema simples Isso é muito legal Pras pessoas irem aprendendo E quem sabe Até virar Outros escritores ali Despertar isso Em 2009 Eu passei por uma experiência Eu estava em Vila Real Em Portugal Pablo E uma senhora gostou de mim Deixou um livro Pra mim ler Eu fiquei três meses Na Europa E eu li o livro Numa semana E ela achou Que era brincadeira E eu citei de decoro Um resumo de cada capítulo O livro tinha cinco capítulos E de cada capítulo Eu dei decoro Um livrinho pequeno Pra eu que estou acostumado a ler Livrinho de 200 páginas E ela ficou boba Eu falei com ela Não, eu leio E eu só não li antes Por causa dos compromissos Ela Mas aqui nós temos a ideia De que o brasileiro Não gosta de ler Eu falei pra ela A gente não pode generalizar Nem todo brasileiro É avesso à leitura Então com isso aqui A gente tem O Max tocou num ponto Que eu ia tocar E eu vou estender o ponto dele Nós hoje não temos Um patrocínio Pra ajudar as pessoas a ler Pra fomentar Você quer ver uma coisa? E eu sou um crítico avesso Nesse ponto aí Se os polícias Estiverem assistindo o programa Por favor Bienal Pra que é Bienal? Pra quem? Você tem que pagar Vinte e poucos contos Pra entrar Pra comprar livro E mais Se você for de carro Você tem o estacionamento Poxa Mais vinte e cinco Mais vinte da entrada É quarenta e cinco contos E não tinha promoção lá Já estou denunciando Já não tinha promoção lá E isso É metade do dobro Imagina se você leva o seu filho Você leva o seu filho Tem que perder um lanche Porque dependendo Poxa Isso não é incentivo Pra ninguém ler Isso não é incentivo Então Eu acho muito legal A biblioteca Essa biblioteca No shopping Eu procurei inclusive ver Fui na página deles Eles tem uma página No Facebook Isso virou notícia Nas principais mídias Evangélicas Dois pontos Que eu coloco aqui Primeiro Que eles tem um bom consultor Que alguém se disponibilize Porque não é só ter livros Porque dependendo do livro Que ele colocar lá Se ele colocar o livro De uma maluca lá Que diz que os lobisomens Não vou falar o nome dela aqui Mas diz que os lobisomens São segurança do capeta Isso não é livro Pra ninguém ler Vai colocar o título do outro Transferência de riqueza Que o cara escreveu Até uma bíblia Uma editora mandou Transferência Deus vai tirar o dinheiro Do pagão E vai dar pro crente Que a gente vai ficar super rico Isso não é livro Pra ninguém ler Então Tem que haver uma qualidade Não, porque nós temos Muita literatura doida Doida Espalhada por aí Vez ou outra Eu faço consultoria Amigos, pastores Que estão montando biblioteca E eu, por exemplo Fui na biblioteca de um pastor Tinha lá Bom dia, Espírito Santo E ele me mostrou Mais uns dois livros Gente Que eu fui pegar um pra ler Eu disse É ridículo que o cara Tá escrevendo Tá O cara colocou quase Jesus Como um herége no livro Tá bom nem divulgar aqui o nome E eu falei Pastor Pastor, esse não é uma biblioteca Ele, pô Eu pensei que eu tinha Levei ele em casa Quando ele pegou A primeira sistemática Que ele pegou minha Ele, cara Me deixa aqui comigo Cara, eu nunca li isso Então Tá aqui uma dica Pra essa biblioteca Tenha livros Como a nossa Querida irmã disse aqui Tenha livros De todo tipo Uns livros mais fáceis Até uns bons testemunhos Tem livros de bons testemunhos Um livro Médio Avançado Pra isso Você tem que ter Uma boa consultoria Mas a ideia é ótima Maravilha Pastores Quero agradecer muito A presença de vocês O papo Como sempre Muito edificante Uma bênção Espero que você também Tenha sido muito abençoado Obrigado você que me assiste Todos os dias 17 horas Aqui Pontualmente Um beijo grande Pra você E como sempre Até a próxima Uhul Valeu Foi abrigo Seu amigo Deus Proventou Pode confiar Pode confiar La 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 la